Olá a todos, sejam bem-vindas para mais um vídeo e desta vez um vídeo sobre a margarida. Vocês pedem muito por eu fazer vídeos sobre a margarida, quer seja as compras da margarida, os produtos que eu uso na margarida, o desenvolvimento da margarida. Vocês pedem muitas vezes vídeos sobre a margarida e o facto é que eu deixei de trazer um bocadinho desses vídeos e eu quero passar a trazer um bocadinho mais desses vídeos também. Não digo trazer sempre esses vídeos, mas de longe a longe trazer assim um vídeo ou outro sobre a margarida porque eu acho que para mamás que estão desse lado é muito, muito bom. No entanto, já que é sobre a margarida, eu estou a gravar no meu quarto, como vocês podem ver, quer dizer, não podem ver porque isto é um aparelho branco, é um novo sítio que eu arranjei para gravar e a margarida está mesmo aqui e está a fazer barulho, está a saber o espalho, está a brincar, pronto. Ela está a fazer assim um último, uma série de coisas e se ele virem a gritar ou a parrar não me estranhem porque ela está aqui comigo e por nome ela nunca está aqui comigo a gravar. Então bora lá. Os produtos que eu utilizei na margarida desde que ela nasceu, manteve-se muito nos produtos que eu vos mostrei num vídeo antes dela nascer, os produtos que eu tinha comprado para ela que foi tudo à base da Mostela porque eu comprei o saco de maternidade da Mostela e vinha imensos produtos. Mas acontece que à medida que ela foi crescendo eu senti necessidade de introduzir produtos novos porque também estava um bocadinho cansada dos produtos da Mostela. Mesmo comigo eu odeio utilizar o mesmo gel de banho porque eu sei que principalmente nas vezes de banho da margarida eu mudei muito, eu diversifiquei muito e tenho cerca de 3 a 4 vezes de banho dela em utilização. O gel de banho que eu já vos mostrei na vida anterior e depois introduzi também o gel de banho da Chlorane que foi introduzido porque me foi oferecido quando ela nasceu por uma amiga minha, a Patrícia, muito obrigada Patrícia, ela ofereceu-me uma bolsa da Chlorane e nessa bolsa trazia um gel de banho assim travel size e eu experimentei na margarida e ela deu-se muito bem com o gel de banho, eu gostei muito do gel de banho, eu adorei o cheirinho dele, eu adorei a textura e principalmente eu adorei que ele desembaraça tão bem os cabelos da margarida que vocês sempre não têm noção. A margarida tem o cabelo muito comprido, como vocês podem ver com as fotos dela se me seguirem no Instagram e o cabelo dela embaraça muito, muito, muito e este gel de banho ajuda muito a desembaraçar o cabelo, ela vai para o banho com o cabelo todo embarrinhado porque eu nem me atrevo a pentear aquilo porque posso magoá-la, cria mesmo assim tipo tufinhos, fica mesmo muito, 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 com muito bom aspecto e ela vai para o banho com o cabelo assim e sai do banho com o cabelo totalmente lisinho porque este gel de banho desembaraça muito, muito bem o cabelo. Ele não larga nos olhos, como é óbvio para beber bem, não é? E deixa um cheirinho fenomenal, eu adoro muito este gel de banho. Este tem 500ml e ronda os 14€ e qualquer coisa. Outro produto da Clarar que eu introduzi na margarida foi o creme para o rosto, este é adequado para o rosto apenas, para peles... para peles secas. Ela não tem a pele seca, ela tem a pele normal, mas devido ao frio ela estava a ficar aqui nas zonas das bochechinhas com um bocadinho a pele seca e este aqui é mesmo um creme próprio para peles secas e danificadas por causa do frio e eu senti que era por causa disso que ela estava a ficar com a carinha assim e por isso é que optei por comprar este creme. Eu já não me recordo muito bem o preço deste creme, gente, porque já foi há algum tempo, mas eu gosto muito, 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 ele hidrata mesmo muito bem e estou rendida a clorão. Para a pomada, para o rabinho da margarida, eu utilizei, eu utilizo desde que ela nasceu a pomada Mitocil. Eu acho que vos cheguei a mostrar no último vídeo que eu fiz assim deste género, sobre os produtos dela, eu utilizo esta pomada da margarida desde que ela nasceu e ela nunca, 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 nunca ficou assada assim. Estão a ver aquele assado mesmo remolho até a ganhar pontinhos de sangue? Ela nunca ficou assim. O máximo que ela ficou foi rosadinha e mesmo assim nem é considerado assado. Mas eu sempre meti esta pomada quando ela estava assim um bocadinho mais rosadinha e, gente, esta pomada é milagrosa porque, suponhamos, são três da tarde, a muda-fralda da margarida, note que ela está rosadinha, ela dorme na sexta e acorda por volta das quatro, quatro e pouco e antes de lhe dar a papa eu vejo a frala dela e ela está com o rabinho impecável, nem rosadinha, nem nada impecável. Esta pomada é muito, muito boa. Se mamãs aí desse lado tiverem bebês que assam muito facilmente, porque há bebês que têm tendência mesmo para assar, quer dos alimentos que comem, quer do próprio leite, experimentem esta pomada porque ela é mesmo muito, muito boa. E eu não estou a ser patrocinada pela Mitocil. Esta pomada é mesmo muito boa. E aí, no entanto, eu comprei o pacote grande, que custa cerca de 10 euros, nem tanto, e ele ainda tem bastante e a margarida já vai fazer nove meses, portanto, dura bastante. Ainda da Mitocil, comprei esta pomada, este gel gengival para efeito calmante dos primeiros dentinhos, mas eu noto que isto não faz rigorosamente nada. O tubo está praticamente cheio, porque eu não noto que a margarida fique mais calma com isto, ou que faça até alguma coisa. Eu tenho a certeza que isto não faz nada, pelo menos... Pelo menos eu sempre meti a margarida e não noto qualquer diferença nela. E eu vou ter um dia que eu e o André experimentamos na nossa gengiva e nem aquela, nem aquela tipo, uma dormência levezinha que nós sentimos, não se sente rigorosamente nada, por isso é que eu acho que isto não vale de toda pena. E eu só quis incluir aqui, e eu não utilizo isto na margarida, mas utilizei e quis incluir aqui para vos dar a minha opinião sobre este produtinho, mas eu não utilizo na margarida. Utilizei durante um tempo, mas depois deixei de utilizar e só estava a guardar para vos mostrar porque vai para o lixo, porque isto não faz nada. Os primeiros gel banho e leite de corpo que eu utilizei de ficar em casa foram estes dois da Johnson. Eles são adequados para recém-descidos. Estes aqui foram os que eu utilizei na maternidade, foram mudados pela própria maternidade. E eu gosto deles, eu gosto muito do cheirinho da Johnson, mas não é um gel de banho que, como é que eu vos hei de dizer, que perdure durante muito tempo. Ele ao longo das horas vão passando e o cheirinho já não está tão acentuado. Eu costumo dar banho à margarida à noite, sempre por volta das sete, seis, principalmente agora no inverno, dou o mais cedo possível. Assim, ao fim da tarde, mas o mais cedo possível, para não ser aquele frio intenso, entendem? Mas no verão ainda abre assim por volta das nove, nove e meia, mesmo antes dela ir dormir. E eu noto que no dia seguinte de manhã o cheirinho no cabelo dela já não é tão intenso como era no dia anterior, quando eu apliquei. E essa é uma das coisas que me faz gostar, mas não adorar o produto. Mas para de vez em enquanto, para variar, eu acho que sim, voltarei a comprar, até porque ele já está a terminar. Outro gel de banho que eu estou a utilizar da margarida, que também é supermercada, é este da Johnson. Eu não me vou não dar muito sobre ele. Ele apenas muda o cheirinho, mas a minha opinião sobre ele é a mesma que os outros. Não ajuda a desembaraçar o cabelo, o cheirinho no dia a seguir já não se nota tanto, não dura tanto tempo no corpo. E aqui também diz que é para bons sonhos, que ajuda a relaxar e acalmar a criança para uma noite tranquila. Gente, eu não sei, porque graças a Deus a minha pimpolha dorme a noite inteira desde há muito tempo. E se isto ajudou nada a ter ainda uma noite mais relaxada, eu não sei. Mas tentem, não é? Eu estou a utilizar este gel de banho na margarida. Não desde o nascimento, mas sim desde por volta dos sete, oito meses, mais ou menos. Porque este eu tive receio de utilizar antes, porque não diz se é adequado para recém-nascidos ou não. Quando eu, quando eu ir às compras e vi-lhe em promoção, ele até nem ganha nada, cara, ele custava todos os três euros. Mas olha, vi-lhe em promoção, comprei, experimentei e elas assinem-lhe. Mas não é já o bem que volto a comprar. Por último, o produto que eu comprei para a margarida, que tem feito milagres nela, é este produto da Avene, é o Cicalfate e eu gosto muito, muito, muito disto. Isto é muito, muito bom para acalmar a pele dos bebês. Eu uso tanto no rabinho dela, quando ela está meio arrosadinha, vou alternando, quer mitocilo, quer Cicalfate. Depende como venha a mão primeiro, mas eu comprei para aplicar no pescocinho, nas ruguinhas que ela tem no pescocinho, nas axilas, comprei mais para aí, porque eu notava que no verão ela ficava com o pescoço assim um bocadinho vermelhinho e com medo que ela cortasse, porque aquilo ela pode até levar ao corte. Eu aplicava o Cicalfate, foi o pediatra que me aconselhou, é muito, muito bom. Ele também tinha dito que eu podia utilizar a mesma pomada que eu usava para o rabinho, no entanto, a mitocilo, não é? Mas eu acho que a mitocilo é muito densa para aplicar nestas zonas, então preferi comprar o Cicalfate, porque é um creme, é mesmo um creme, ele é rapidamente absorvido pela pele e horas depois ela já está com as ruguinhas completamente normais, nada as ruguinhas, é muito, muito bom e ajuda bem a cicatrizar, não fosse o nome dele Cicalfate. E pronto, gente, é isto, eu espero muito que vocês tenham gostado dos produtos que eu utilizo na Margarida. Digam-me cá em baixo quais são os produtos que vocês utilizam nos vossos bebés, se conhecem algum produto que eu devo utilizar que façam mesmo bem, aconselhem-me produtos para utilizar nos primeiros dentes da Margarida, porque ela sofre muito com isso. Ela já tem 6 dentinhos, 5 dentinhos, o 6 ainda não está totalmente cá fora, mas ela sofre muito, muito com os dentinhos, ela mete tudo à boca, ela mete mão, ela mete brinquentes, ela mete o que lhe vier à mão, ela mete tudo lá para dentro, ela sofre bastante com os dentinhos e o pediatra não a aconselha a utilizar, a não ser géis calmantes, mas eu ainda não encontrei o gel que fosse o ideal para ela, eu já experimentei outro, eu não me lembro do nome dele, foi até uma amiga minha que me deu a experimentar do bebê dela, mas eu noto que também não fez assim grande coisa à Margarida, mas digam, digam-me cá em baixo uma más experientes, qual foi o gel calmante que vocês utilizaram para o bebê, como é que vocês ajudam a calmar os vossos bebés com os dois dos dentinhos, eu raramente, raro, mas muito, muito raramente dou o Benuron à Margarida, só dou quando ela tem mesmo temperatura devido aos dentes e isso aconteceu tipo uma vez, eu não quero utilizar muito o Benuron, quero dar só mesmo quando ela tem temperatura e eu sei que foi por causa dos dentes, por isso é que eu quero que me digam géis, tipo géis, 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 géis calmantes que ajudem realmente a acalmar a dor dos dentinhos, porque ela sofre tanto. E pronto gente, é isto, espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueçam de dar um gosto, de subscrever cá em baixo e nós vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.